Segundo dia de encontro Bra e Taissi 2024 Celebrando os 500 anos de peregrinação de Santo Inácio de Loyola Oração, partilha do provincial, diálogos de grupos, ressonância nas plenárias E muita fraternidade regaram a programação de hoje A oração da manhã, marcada pela pluralidade de línguas, nações, símbolos e gestos Foi fator motivador para todos os presentes durante o dia Padre Eduardo Henrique, um dos organizadores do momento Partilha conosco as motivações que o levaram a preparar e conduzir esse primeiro encontro comunitário com Deus As duas casas de formação de Belo Horizonte A comunidade dos primeiros estudos, antigos, juniorado e filosofado E o CIFI, que é o Centro Interprovincial de Formação Teológica Sob os cuidados da Conferência dos Provinciais da América Latina A CEPAL, as duas casas de formação de Belo Horizonte receberam um convite Da coordenação aqui do Encontro da Abra Para prepararem a oração da manhã do segundo dia Encontrar-se era o tema, é o tema do segundo dia do nosso encontro Então, as duas casas de formação compõem 25 nacionalidades É uma dimensão universal da Companhia de Jesus que se faz representar ali em Belo Horizonte A ideia foi acolher as regiões do Brasil Mas depois fomos como que expandindo isso Inclusive a ideia de acender a menorá, esse candelabro hebraico, judeu, de sete velas Foi interessante porque começamos acendendo a vela do centro e fomos expandindo Expandindo para as regiões do Brasil Chegando à Companhia Universal E depois, nas preces, várias línguas representadas Línguas que realmente abraçam o nosso planeta A nossa casa comum Que é um tema também tão importante Porque faz parte de uma das quatro preferências apostólicas da Companhia de Jesus Padre Smida, provincial jesuíta Apresentou também um olhar a partir da vida e missão da Companhia de Jesus no Brasil Partilhando consolações vividas por ele A partir de seu governo Bem como os desafios que enfrenta A frente do corpo apostólico em missão Acolhido a fraternidade e relação de família Marcam o encontro desde o seu início Regados de uma boa música, sorriso no rosto E partilha de dons Registram a pluralidade da Companhia de Jesus O jesuíta Daniel Leonel Partilha conosco também o que tem sido para ele Esse encontro Brai Taíse 2024 Confere só Tem sido um tempo de celebrar, de confraternizar Conviver, escutar e compartilhar As ações que o Espírito vem suscitando Na província dos jesuítas do Brasil Com religiosos, religiosas, leigos e leigas Num trabalho de colaboração em rede Um corpo diverso Nessa dimensão geográfica do Brasil Que é muito grande Mas que se encontra aqui Para reanimar as forças Conviver E assim escutar o que o Espírito nos pede Manhã e tarde foram marcadas por discussões em grupo 25 grupos foram criados Para permitir um melhor diálogo Entre todos os presentes E assuntos como missão e pobreza foram tocados A leiga Elaine Maria, colaboradora da PUC-Rio Partilha conosco um pouco de suas impressões Sobre o dia de hoje Elaine Fui convidada para estar aqui Nesse encontro alegre de união Onde os jesuítas mais velhos Estão encontrando os jesuítas mais novos E nós, leigas e leigos Numa união, uma confraternização Com muita fé, muita partilha Muita descontração em momentos celebrativos De encontro Onde a gente pode, com alegria e leveza Olhar para si e para a missão Da Companhia de Jesus Agora às 18 horas seremos a celebração da Santa Missa Encontro fiel com o Senhor da Vida Que motiva a missão E após o jantar Partilha com grupos temáticos Que abordarão diversos assuntos Mas essa pauta eu trago para você amanhã Por hora ficamos por aqui Mas continuamos sempre trabalhando Para manter você sempre bem informado Deixo você com imagens de fraternidade Desse encontro que tem sido valioso Para dezenas de jesuítas Bona de Oliveira, do Mosteiro de Itaici Para as redes oficiais da Companhia de Jesus no Brasil Até qualquer hora! Desse encontro que tem sido valioso Para dezenas de jesuítas Bona de Oliveira, do Mosteiro de Itaici